E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo porque hoje eu tô aqui ó, na casa de gravação e nesse exato momento eu tô começando aqui uma observação desse avião. Meu Deus cara, esse avião me persegue. Toda vez que eu vou começar um vídeo, o avião passa aí mano, ele não passa fazendo pouco barulho não hein, pelo amor de Deus rapaziada. Mas enfim, o negócio é o seguinte, temos esse espaço aqui ó, temos aqui ó, uma piscininha, churrasqueira, aqui as naves né, chevetão, boneira. E nesse espacinho aqui mano, eu pensei em fazer a seguinte coisa, tamo aí né, no mês de julho, eu vejo que o clima dos Arraia tem tido muita festa né, as festas juninas, agora no caso vai ter que ser uma festa julina, porque acabamos de entrar em julho. E eu decidi que eu vou fazer uma festa julina, um Arraia, aqui na casa de gravação. E nesse exato momento eu tô indo buscar as coisas que eu vou precisar pra decorar isso daqui, pra gente ter o que comer, pra gente ter o que beber. E vamos ver mano, como que vai ser o resultado final disso. Provavelmente eu mostre a hora que ficar pronto, porque até a gente arrumar tudo isso aqui, vai demorar um tempinho. Tenho certeza que não vai ser fácil, mas eu acho que a gente consegue. Tem aqui ó, um ser humaninho que vai me ajudar nessa, que é o Charles, o Zeraldo, fala aí Zeraldo. Comprou umas banderolas, paçoquinha, teta de negra. Ô Zeraldo. Vai ser a festa. Tomara que a gente consiga achar tudo meio que mastigado, né velho? Mas já tá prontinho, o saquinho só chegar a esticar. É, porque... Caso não ache, o bicho pega. E vamos ter que reunir a galera aí pra cortar jornal, cartolina, cola. E um grande detalhe, quantas horas nós temos pra fazer isso? Cara, eu acho que a gente tem mais umas... Ó, seis horas. Cara, daí tem até amanhã, bicho. Daqui a pouco eu tô bem, mas já... Nós temos até amanhã, só que a gente não vai conseguir fazer isso amanhã cedo. Não. Não é verdade? E nem durante a festa julina, né? Ao raiar, então... A gente tem que dar... Nossa, essa cerveja faz uma semana que tá aí, hein? Tá geladinha, rapaz. Você não sabe como tá boa, né? Ah, era a última. Miserável, mano. Ó, vamos na caça? Vamos ver o que tu não acha? Vamos agilizar isso aqui. Vamos ver o que não acha. Ó, o Vini também vai junto. Tá quase dormindo aqui no sofá. Então ela vai acordar esse homem aí. Bora agilizar. Já decorou uma festa julina alguma vez na vida, Vini? Ah, sempre tem a primeira vez, né, pô? Nunca fez, né? Não, não. Eu também não. Vou falar pra você que eu nunca fiz isso. Você montou uma festa julina antes ou não? Pô, acho que eu fiz. Eu sou caipira, era do sítio, rapaz. Eu vou fazer um dia lá em casa. Vamos na busca. Vamos ver se nós vamos encontrar isso daí, que eu tô ansioso. Bora lá, Vini. Acorda, Vini. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver o que que nós vai encontrar. Se vocês já gostaram da ideia, já deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no meu canal e me segue lá no Instagram, porque provavelmente eu poste os bastidores aí desse arraial lá no meu Instagram. Então já vai lá e me segue. E bom, bora sair daqui de casa, porque a gente tem que correr contra o tempo, porque senão a gente não vai encontrar as coisas que a gente precisa. Então, bora lá, rapaziada. Bora lá, já ligando aqui o carro, né? Ó, já tá escurecendo, ó. Olha a hora que já é. 5,54. Então, partimos, partimos, partimos. Vamos que vamos. Poxa, estão trancados ali pro lado de fora? Depitem. Esse pode aí. Tá delícia. Imagina. Bora lá, filho. Bora. Arriba, rapaziada. Partimos. A gente vai lá no shopping. Deixa eu abrir aqui. Tentinho, pra entrar aquele vento. Dá aquela frescância no ambiente. E, mano, bandeirinha. A gente vai precisar de bandeirinha. A gente vai precisar de paçoca. Paçoca, mano. Eu falei pro Charles, eu falei, mano, esse arraial ninguém vai querer comer paçoca, mano. Eu só vou vir pelos doces. Porque, mano, a turma é... Teta de negra não pode faltar. Turma é pingulsa, mano. Vai fazer uma fogueira. Por que que é teta de negra? Teta de negra é aquele docinho preto que parece uma teta de negra. Tetinha. Nunca viu uma teta de negra? Não. Nunca vi uma teta de negra? Meu Deus. É tradicional? Lógico, filho. Teta de negra não pode faltar. Editor, coloca um na tela aí pra gente saber. Ainda não vi, rapaziada. Eu quero ver depois, na hora que a gente estiver pronto. Ou na hora que a gente chegar onde a gente está indo. E, se tiver lá, isso, né? Bom, vamos que vamos. Chega de enrolação. Vamos montar aqui. Vamos aos preparativos aí do Arraiá da Mansão 021. Bora lá. Bora. Ai, meu Deus. Me avisei, meu Deus. Aí, mano. Pô, o que que tá rolando aqui, hein? Olha aí, ó. Fala do sol. Tá tendo um baile ali, ô Charles. Mas já vou mudar o lugar, filho. Esquece os negócios de festa junina. Tá bom comer uns crepe. Nossa, aí é pior, hein, velho. Podia contratar uma empresa de fazer crepe, pô. Pro rolê. Aí, rapaziada. Já tô economizando dinheiro aqui, ó. Sem gastar gasolina. Não é elétrico. Um trânsito aqui na cidade. Sentir um cheiro suspeito vindo pelo vento aqui. Entendedores entenderão. É o cheiro de amizade? Bom, com que van, mano. A gente vai... Vamos passar na van. Vamos ver se... Se lá tem alguma coisa. Se não tiver, a gente vai no shopping daí. Numa loja americanas ou alguma outra. Bom, vamos que van, mano. Chevette. Lógico, chevetão. O Miguel e o Rafa, daí, daí deu uma fuçada lá, mano. Mas quase ligou ele. Daí ele descobriu que tá sem gasolina. Puta, mas ele não tá nem rodando, velho. Então, mas eu acho que ele acabou a gasolina. Acho que, tipo, evapora, mano. Entendeu? Pô, mas aquele dia que a gente tentou ligar, não rodou. É, mas daí conseguiu fazer o motor de arranque girar. Só que daí não tinha gasolina. Mas não tem no tanque ou no carburador? Se ela no carburador, ele evapora. É, acho que não tem no tanque mesmo. Evaporou. Foi tudo, rapaziada. Ficou parado um tempão o Chevette. Gasolina deve ter de me preparar. A gente vai fazer aquela joia ligar. Vai ser o nosso trampo do final de semana que vem. Vamos fazer um vídeo ligando o Chevette. Ressuscitando o Chevette. Nossa, ele tá parapadinho, velho. Vamos dar um rolê nervoso aqui. Meu Deus do céu. Já chama o guinche pra ir atrás. Já chama o guinche. Já deixa o guinche no jeito. Olha. Olha que bom, mano. Bora. O louco. Tá, pega. Marcha. Primeiro lugar que a gente parou, moiou. Aqui não tem nada. Pegamos até um carrinho ali. Tô vendo que a gente vai fazer um tour em Londrina hoje. Descobrindo onde vende, decoração, gasolina. Ó, tá aí um puta mercado pra investir, hein, pessoal. Decoração de festa junina. Vixe, mas o que é que... Festa junina. Guarraiá. Junina e julina. O que é que uma pessoa dessa vive o resto do ano daí? Mais dez meses. Essas festas. Festa de Nossa Senhora das Graças. Festa Aparecida. Você vai inventando, bicho. Olha umas barracas aqui, ó. Eu tenho vontade de comprar uma barraca e acampar. Uma noite só. A última vez que eu acampei. Foi massa, mano. Eu nunca tinha ido. Eu achei massa. Dando barraca top aqui, ó. Mas deve ser caro essas barracas, hein, mano. Olha aí. Ai, ai. Vamos na saga, rapaziada. Ainda vai encontrar isso aí. Só não sei aonde. Ô, achou? Achou? Chou. A rapaz, eu trabalho lá, chamos. E aí? Dá um salve aí, ó. Vamos trecho aqui, ó. Como que você se chama? Eu me chamo Emanuel. Emanuel. E Vitor. Será certo? Ah, bora lá. Ô, o que você achou aí? Bandeirola. Que a gente precisava, filho. Vai ver quantos aqui? Dez metros. Dez metros? Agora sim, pai. 50 metros dá? Quantos que é cada? Três reais. Três reais? Ah, vamos levar uns 300 metros, então. Pra não faltar, porque se chegar lá, isso fica parecendo que tem dois fiapinhos de bandeira. Qual que é a diferença uma da outra aqui? Ah, vamos descobrir agora, mano. Bandeira julina de plástico. Deixa eu ver. Plástico. O que que é isso aqui? Poxa, eu não tô entendendo. Caiu o negocinho. É, vai dar pra banho aqui pra nós descobrir. Ó, rapaziada. Finalmente consegui me encontrar. Aqui tá, ó. Os negócios que eu comprei. Tem bandeirinha. Tem um outro negócio aqui que eu ainda não sei pra que que serve. O louco. Mano, vai ter que improvisar, velho. Comprou nem uma fita, né, Dan? Hum? É uma fita, Dan. Puxei aí, Vini. Puxei aí. Vamos ver. Nossa, você vai amarrar na lâmpada? Rapaz, é louco, hein? Rapaz. Não, aqui é só a parte de dentro, né? Lá fora a gente vai arrumar durante o dia. Eita! Ih, já tá louco. Ô, louco! Ih, já é. Que que é isso, mano? É. Ô, Charles. Calma aí. Já dá ajuste isso aí. Chega aí, chega aí. Abre esse aqui, mano. Eu não entendi o que que é isso aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que que é isso aqui, meus amigos. Que que é isso, ó? Vini foi lá do outro... Tava lá do outro lado, o caso. Ué, você tem que ter uma tranquilidade. Puxa, puxa. Não, vai devagar, vamos ver. Vai para não roscar. Ó, que legal. Caraca. Mano, que bagulho massa, né? Iba roscou tudo. Puxa. Ué. Chega aí. Ah, moleque. Ah, moleque. E tem um outro tipo de negócio que eu comprei aqui também. Qual que era? Acho que era um desse. Isso aqui. O que é isso? Qual que é disso aqui? Ué. Só isso aqui, Spi? Isso aqui teria que ter uma luz dentro, não tem? Vamos ver. Vai dar um enfeitinho massa, hein, mano? Eita, pega. Você tá prontando, Charles? Charles é louco, rapaziada. O cara é chupeta, mano. Entrou o cara certo aqui pra me auxiliar nessa, hein? Ô. Oi, ô. Aê. Bom, descobrimos pra que que serve, né? A maioria vai ser isso aqui. Mano, na hora que eu fui pagar, velho, falaram assim, pô, você comprou todas as bandeirinhas que tem aqui na loja. Mano, deu R$170,00 de bandeirinha, rapaziada. Depois alguns amigos meus vão me pedir bandeirinha pra aproveitar e já vou logo avisando que eu vendo por apenas R$159,90 essas bandeirinhas depois, hein? Ih, tem mais coisa também. Ó, não parou por aqui não, mano. Quer ver? Cadê, cadê, cadê? Isso daqui, ó. Por que que eu comprei isso daqui? Vocês devem estar se perguntando, né? Por que que ele comprou essa setinha, né? Falei, você entendeu da setinha, não? Falei, ainda não, hein, velho. Não? Eu vou mostrar, se liga. A setinha, rapaziada, eu comprei pra gente restaurar a roleta. Vocês lembram da minha roleta? É, que vai ser a roleta do beijo, meu amigo. Roleta do beijo. Nossa senhora, já mudou o ambiente inteiro aqui. Caralhada. O louco, ó. O negócio é o seguinte, rapaziada. Vou deixar pra mostrar os detalhes pra vocês quando ficar tudo pronto. Provavelmente a gente vai terminar durante o próximo dia, né? Então, vocês vão acompanhando aí. Vou filmar essa festa junina pra vocês, esse arraiá que a gente vai fazer. Então, já ativa o sininho de notificação pra vocês não perderem o vídeo de quando isso sair aqui no canal. Beleza? Bom, Charles, muito obrigado pela força. Toma aí. Muito obrigado mesmo, cara. Obrigado, piloto. É nóis. E bom, vou encerrando por aqui. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau, tchau.